Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão, hoje estamos aqui para jogar esse jogo chamado Dimension 2 Vocês estão vendo aqui, obviamente que está em espanhol, eu deixei em espanhol, ele tem algumas opções de idioma, mas não tem em português infelizmente Esse jogo aqui, ele é o segundo jogo da série, como o nome mesmo já está dizendo O primeiro jogo, ele é somente de Nintendo DS Esse segundo jogo aqui, eu estou jogando no PC, imagino que ele tenha saído para outras plataformas, eu não pesquisei a fundo isso Mas aqui estamos jogando no PC, infelizmente não tem como jogar o primeiro, porque ele é somente de Nintendo DS Então vamos lá, vamos entrar no novo jogo, vamos jogar aqui, dá para escolher níveis, fácil, normal ou difícil, que seria duro Esse espalda seria para voltar, está em espanhol, vamos colocar no normal Eu não vi nada do jogo ainda, só entrei para configurar idioma e tamanho de tela Vamos lá, vamos lá, olá de novo A gente está em alguma espécie de hospital Os guardas te ajudaram, não sei o que, nossa, muito rápido o letreiro, cara Nossa, toma essa luz na cara aí Não consigo fazer nada por enquanto A gente está de paciente aqui Pelo pouco que eu vi dos trailers e tal, eu acho que ela é naquela pegada de Outlast, cara Não igual, obviamente não tem câmera, né Mas é uma pegada meio de Outlast, eu acho que se for muito interessante o jogo eu posso trazer uma série assim como eu trouxe do Outlast Se vocês curtirem o jogo aí, então vamos lá, né Vamos ver quando que vai soltar para a gente aí A gente ainda está no hospital Ó, uma galera meio policial aqui, parece do filme O Jurado, velho Vixe, bagulho cheio de sangue ali, mano Vixe, o cara já está sonhando já, velho O cara já está sonhando, já está vendo coisa ali Vamos lá mais para a cadeia mesmo O negócio parece que é meio integrado, acho que a gente estava na cadeia, de repente, e foi para o ambulatório da cadeia Olha um doidão, ó Aquela pegada, cara Outlast tem essas prisões também Galera apanhando ali Capacete do cara bem massa ali Vixe, guardou o maluco Está me enjaulado Tem um cara ali de companheira de cela Capítulo 1, bem-vindo de volta É, pelo jeito é isso mesmo A gente estava preso e foi para o ambulatório, alguma coisa desse tipo Algumas coisas estão em inglês, outras estão em espanhol Tem um pouco de falha nesse quesito Ó, isso é uma carta postal Examine Ok, só quero saber como fazer isso Botão direito É um postal do paraíso, eu disse-lhe o seguinte Tá, nada que interessa Personal médico, segurança, dirige a enfermaria, sessão C Tá, mas o cara correu Opa O que foi isso, tiozão? Pressione C para baixo Ixi, a cadeia virou, mano Carola Se liga, a cadeia fica sinistra, cara Ou o cara é louco, sei lá A gente tem que passar embaixo desse bagaço aqui Ah, sem morrer Vai, cara, corre Boa, boa, passou Nossa, sinistrão, mano A gente obviamente não vai ter lanterna Porque a gente está preso, né Vou deixar bem alto aqui para tomar susto Porque eu não estou muito ligado como que é o esquema do jogo, velho Não tem muito comando, aparentemente, até agora Dá para correr Mais espaço é para pular Para jampiar Ó, temos uma navadja Pulsar o botão direito Do papel Já catei Já catei a faca Vai começar o churrasco já aqui Ó, que beleza Ô, tiozão Não para cima não, rapaz Deixa eu voltar aí, velho Nossa, que cara sinistro E aí, rapaz Fica bugadão aí Que você vai tomar a faca Tiozão Ah Tem uma barra de vida ali, eu acho, né Vermelho Morreu? Morre aí, vagabundo E o cara some Se liga E a mão do cara fica cheia de sangue Que massa, mano Tá, vamos lá Sem lanterna é meio osso Opa Os caras surgem do nada, rapaz Já está ganhando proeza Force blood Primeiro sangue Vambora Morre, vagabundo Eu acho que essa boca da barriga do cara me ataca, hein É bom não chegar muito perto, não Pra ter certeza, ó Tem um outro cara aqui E aí, tiozão Como que é? Você vem pra cima também, rapaz? Você toma facada só aí Esse cara não ataca, não Tá passando uma corrente dentro do malandro Se liga Caramba Deixa o cara aí, vambora Vamos ver aqui Tem mais Opa, tem item Use las Pílulas De salud Tá, e como eu cato isso? Eu acho que não dá pra catar Porque eu já tô com a energia cheia Que eu acho que é o vermelho ali Eu imagino, né Não deve dar pra estocar isso aí, não Tá, pra cá não vai mesmo Tudo escuro, né Opa O cara viaja toda hora, véi Se liga no malucão Só prego na cara do cara, véi Vixi, maria Olha isso WTF, cara O que foi aquilo, mano? Vixi, maria Tem uns bichos muito sinistros aqui, mano Fui teletransportado pra outro lugar Eu travessei, acho que é onde eu tava Eu tava naquele corredor, talvez Sei lá, mas agora eu tô no mundo real, eu acho E com a faca O que é melhor, né Use tab para inventário Tá Ah, ó que massa Tem o mapa da prisão aqui, velho Documentos O que é isso aqui? Não dá pra clicar Documentos e mapa Ok A gente tá aqui A portinha verde abre, né Isso me lembra Silent Hill, cara Esses esqueminhas de ver mapa e tal Puerta aberta Botão direito faz muita coisa aqui Ah, vagabundo Vê pra cima aqui que é facada, rapaz Guarda aqueles bagulhos Aqueles negócios de choque, véi Dá pra catar isso aqui, não? Pô, isso aqui é bom, véi Pô, devia dar pra catar, mano Tipo aqueles tasers, mano Vamo lá, vamo reto aqui, ó Tem item aqui, ó É zoom folheto, examine Ok Notícia sobre o hospital Basicamente deve ser, né Tá, porta aberta também? Vambora Tem pequenos loadings nas portas, né Ó, aqui tá bizarro, hein Mas vamo lá Ó Opa, tem câmera ali de segurança, véi Ó, agora sim Ele pega a pílula sozinho Quando você tá precisando Só encostar que ele pega Pressione shift para correr Ah, vá Já tô fazendo isso desde o começo do jogo, véi Ô, viado Vem pra cima Vem aqui, facada, rapaz Aqui é facada Aqui é facada, tiozão Os caras são fracos também pra cacete, hein Porque os caras tão com o bagaço de choque aqui Os caras não me atacam Não dá pra tomar um guaraná aqui, não? Nem dá, véi Tá, vambora Deve ter mais nego aqui, mano Vamo ver se as portas abrem aqui Ó, aqui abre Vou dar uma vasculhada antes de entrar em algum lugar, né Aqui abre também? Puta, abre porta pra cacete, rapaz Aqui Não, ó Aqui não abre, não É um sensor que não funciona Esta porta necessita de uma tarjeta de acesso Ou seja, um cartão, né? Então vamo entrar nessas portas Ah, tá cerrada Tá aberta nada, rapaz Pegadia do malandro Tá aberta não, mano Vambora aqui, né? Essa aqui tá aberta Essa tá E aí? Ó, tem madeira Deve dar pra quebrar na porrada isso aí Então vamo pular a mesa aqui Nada que dê pra fazer Geralmente parece Quando dá pra pegar itens Essas coisas Isso é fácil O jogo ele é bem limpo Apesar de ter umas partes aqui escuras, né? Nossa, que zoado O texto se liga Que come uma parte Nossa, véi Expediente Tá, paciente É muito naquela pegada de Outlast, cara Acho que não sou só eu Que tô lembrando Outlast Com esses cenários aqui e tal, não Tá, vamo quebrar isso aí Dá pra quebrar não? Pô, que bosta, velho É madeira, cara Tem que quebrar Talvez com outra arma Mas deve quebrar Bom, resta uma porta no corredor Ainda que eu não olhei Que é essa aqui Que inclusive deve dar fundo Com aquela madeira lá Bora Aqui tem que ter esquema, hein? Ih, tem uns Cara malandro ali, hein? Se liga que nós estamos agora No hospital do SUS, véi Ó, seringa Utiliza seringa de adrenalina Para incrementar temporariamente As funciones motrices Tá, o cara pelo jeito Fica cheiradão Se tomar esse negócio aqui Red Bull na cavidade anal, véi Então vamo embora Ó, se liga Se liga a cama Só Negócio pra amarrar os caras, mano Ó, se liga Ó, que louco isso Examine para salvar Ah, que legal Tem save Nossa, e salva rápido pra cacete O detalhe é que salva E enche a vida Pelo jeito também E aí, tiozão O que tá rolando? Tem que tomar facada, rapaz Tomar facada, vagabundo Nossa, os caras são feios, hein? Os caras parecem Team Fortress 2, véi Ó, se liga na tatuaginha do cara Que lixo Vamo embora E aí, rapaz? Vocês são sinistros, hein, véi Faltou qualidade no gráfico dos caras, hein? Ó, tá muito mal feito os caras Muito basicão A roupa e tal dos caras Ó, o jogo parece ser legalzinho Ó Se liga o que o cara fala Sem abrir a boca O cara é foda, hein? Esse é foda A não ser que não seja ele Que esteja falando Mas é ele sim, cara Olha o que o cara Que tá se mexendo ali O cara fala Sem mexer a boca Esse é foda, hein? Será um boneco de ventrilo Ali, véi Vamo embora Aqui, ó Aqui deve abrir Examinar Ó, que louco, rapaz Ó, tem uns puzzles, mano Da hora, véi Nossa, puzzle fácil Pra cacete também Ou era só isso? Já deu, já? Não Nossa, nem tô ligado O que tem que fazer aqui Eu acho que tem que juntar Os três Numa mesma caixinha É isso? Nossa Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é todos No primeiro aqui, então Pô, mas não vai, véi Ah, malandrão E aí? Deu certo ou não? Eu acho que não Pra cá não vai, né? Tá, são três olhos Ali, basicamente Tá, peraí Acho que eu já peguei um esqueminha Aqui Ó, eu consigo botar Esse aqui Aqui Esse aqui não vai, né? Consigo colocar esse no meio Esse aqui eu jogo pra cá E talvez eu tenha que jogar Esse pra cá, ó E esse no meio Não? Eu acho que deve acontecer Alguma coisa Na hora que eu acertar, né? Ah, agora sim Ah, cara Manja, hein? Ó, chegando numa sala sinistra aqui Os caras fazendo uma operação ali Todo mundo assistindo Pá Ó, esse é o doidão A roupa louca do cara E aí? Já virou o negócio Já ficou sinistro Você liga nas correntes ali, ó Já foi William, coitado Nossa, cara louco é esse, véi O cara me soltou na sala Com esse bagulho, não é não? Eu acho que o William sou eu, véi Não gostei disso, cara Ó, vem, vem pra cima Aqui tem o faca, vagabundo É nóis mesmo, tiozão Ah, é nóis mesmo, vagabundo Vem, vem Tá na pula, malandro Caraca O negócio é mais frenético É o T-Last, véi O T-Last não tinha arma, não Ah, toma uma facada aí, trouxa Ah, toma uma facada aí, vagabundo Só vou girando, rapá O cara aqui é estratégia, ó O cara não corre, véi Deixa esse trouxa cair de novo aqui Vai, vem O cara tá em cima de mim, véi Cai de novo aí, vagabundo Vem pro pega Vem pro pega Tá na hora de tomar meu Red Bull, né, véi Assim que eu souber como se faz isso Ah, tomei, tomei Tomei, vem pro pega então, tiozão Nossa, o cara levantou pra cima, véi Vem, vem, viado Vai ficar cuspindo aí, maluco Vem pra cima Tá acabando meu gás, véi Vem, vem, vem Vem Ah, vagabundo Pô, muito sinistro, cara Pô, o cara solta uns verminho, véi Desce aí, desce aí Vem pro pega aí, safado Vai correr Vem, 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 vem Ah, agora você cagou, véi Ah, mano Ah, vai soltar essa merda de novo Vai, cai aí, cai aí Cai aí que é nóis mesmo Ah, trouxa Cai aí que é nóis, véi Já arranquei o bracinho do cara ali, ó É, cara, mande, véi Faquinha comigo, ó, pá Ó, que sinistrão Cara, gostei do negócio, véi Gostei do Paranauê aqui, véi Ó, vamos matar essas bosta aqui Ainda que pra mostrar quem manda nessa merda Pô, essas merda não morrem não, véi Ah, morreu Nossa, sinistro Quando o cara abaixa O cara fica abaixado mesmo Ele não tem que segurar o botão É um pouco diferente Os controles aqui Bom, pessoal, mas eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui Se vocês gostaram Olha a chavinha que a gente precisa Ah, não A gente precisa pôr uma chave aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem aí nos comentários Se a gente faz uma série isso daí ou não Se vocês curtiram mesmo Eu acho que é muito parecido Com aquela pegada de Outlast Só que ele é mais frenético Como vocês estão vendo aí Tem armas e tal Mas o clima é muito parecido Eu gostei Eu por mim faria a série Mas eu dependo de vocês aí Saber se vocês gostaram ou não Não é pra vocês assistirem Porque não adianta nada eu fazer a série aí E o pessoal não assistiu Tem um revólver aqui Então é isso aí Se vocês gostaram Deixem no comentário Deixa seu like, favorito E não se esqueçam de continuar acompanhando o canal É isso aí E até mais E não se esqueçam de continuar E não se esqueçam de continuar E não se esqueçam de continuar E não se esqueçam de continuar